Olá, Gilberto Wiesel aqui e hoje eu quero falar com você que ainda não se decidiu em participar da nossa imersão Lidere Seu Destino. Eu vou te dar sete razões para você se inscrever agora e garantir a sua vaga já. Se você sente que poderia estar vivendo uma vida melhor do que você vive hoje, mas que existe algo travando seu crescimento, então o Lidere Seu Destino é para você. Porém, se você está sem confiança para agir e fazer algo diferente, o Lidere Seu Destino também é para você. Mas se você sente que não tem mais motivação para mudar comportamentos que o estão prejudicando, o Lidere Seu Destino é para você. Se você sente inseguro para tomar decisões na sua vida, o Lidere Seu Destino é para você. Mas se você sente dificuldade de mudar um hábito ou então terminar o que começou, o Lidere Seu Destino é para você. Se sua carreira profissional já não está mais te encantando, o Lidere Seu Destino é para você. Mas ou porém, se você quer partir para novos voos e está sem coragem, o Lidere Seu Destino é para você. Se algum desses questionamentos fez sentido para você, então não perca mais tempo. Se inscreva já no Lidere Seu Destino e se permita mudar ou, quem sabe, melhorar aquilo que não está mais lhe motivando. Lembre-se que é no momento de decisão que seu destino é traçado. Eu, Gilberto Wiesel, acredito verdadeiramente que esse curso será um marco, será um novo ponto de inflexão e de decisão na sua vida. E por acreditar tanto nessa afirmação, eu me comprometo com você a lhe devolver todo o seu investimento se você sair do nosso treinamento no mesmo jeito que entrou. Então, não perca mais tempo. Faça já sua inscrição, pois as vagas são limitadas. Ok? Te aguardo lá. Um forte abraço do Gilberto Wiesel. Tchau! Tchau! Tchau!